Bem-vindos a ser tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos analisar a MK9 Bruen, ou como eu carinhosamente chamo, a Rubens, um acrônimo, trocando as letras. É uma LMG que é completamente fora da curva, uma Light Machine Gun, metralhadora leve. O perfil de dano dela é de 34 no peito, o que eles chamam de Upper Chest, peito, ombros, pescoço e 46 de dano de HS. Algumas das peculiaridades dessa Machine Gun em relação às outras é que o recuo dela é extremamente baixo e fácil de controlar. Tem 750 RPM na cadência de tiro, a MG34 é superior, mas ainda assim é uma cadência de tiro extremamente respeitável e uma das vantagens das metralhadoras leves, o drop-off de dano dela é a partir de 41 metros, ou seja, a gente usa supressor monolítico, a gente usa cabos estendidos para os rifles de assalto justamente para poder alcançar os adversários a maiores distâncias, enquanto as metralhadoras leves já têm isso como padrão. O que é uma característica muito interessante, já que utilizando os attachments, os acessórios, nós tentamos remediar alguns pontos fracos da arma. Então, quando você já tem um ponto forte ali, você não precisa mexer tanto, como por exemplo, no caso das submetralhadoras que já têm muita mobilidade, você não precisa ficar adicionando mais mobilidade, você vai trabalhar controle de recuo, você vai trabalhar o hipfire dela, enfim, você vai adicionando aspectos para deixar ela mais balanceada, que é exatamente o que a gente vai fazer no final desse vídeo com esta metralhadora leve. A MK9 Bruin é absurdamente versátil, ela chega, com os attachments certos, a 250 ms de tempo de ADS, com a velocidade de movimento da M4, do rifle M4. É claro que você sacrifica o seu recuo bonitinho se você colocar todos os attachments assim, mas só para vocês verem que, de uma metralhadora leve, a LMG MK9 Bruin chega a ser um rifle de assalto. E isso é o que torna ela tão interessante e muito mais interessante do que as outras metralhadoras leves. Ao invés dela ser desajeitada e de difícil manuseio, tem um destaque, que é o pente de 60 balas. As metralhadoras, em geral, elas têm pentes de 100, 200 balas como padrão, e é difícil de ter um pente reduzido. O pente reduzido da Bruin, de 60 balas, ela retira 50 ms do seu tempo de ADS, do seu tempo de mira, ela te dá um tempo de recarga reduzido de 1.75 segundos, 1.3 segundos se você estiver usando as vantagens de mãos leves, e te dá adicionados 3% de velocidade de movimento, deixando você ali, pau a pau, com a SCAR, com o fuzil de assalto AK-47, enfim. É ainda uma arma pesada, mas é uma arma que é compatível com o sífilis de assalto. Estou animado com essa arma, já comecei a testá-la no Warzone, e primariamente eu a utilizo como uma ameaça de média longa distância, com lentes ACOG de 3.5 ou 3.25x. Uma razão disso são os lados fracos da arma, são os downsides dessa arma. Uma delas é o hipfire. Esquece atirar de hipfire com metralhadora leve. Esquece, você não vai atirar sem puxar a sua mira. E a outra coisa é que nesse jogo, todas as metralhadoras leves, elas têm algo chamado Open Vault Delay. Eu não sei a tradução disso, mas Open Vault Delay é um atraso nos tiros. Quando você bate o dedo no teclado, ele demora cerca de 100ms para atirar em relação a todas as outras armas. As outras armas são instantâneas. A metralhadora leve, ela tem um delayzinho, se você prestar atenção quando você está jogando de metralhadora leve, quando você bate o dedo no mouse, ela dá uma demoradinha. Então, você não quer fazer trocas curtas com essa arma. Primeiro, porque você demora um pouco mais a abrir fogo contra o seu oponente. Segundo, você não acerta os tiros de hipfire enquanto você está puxando a sua mira, o que dá a essas armas uma característica de média longa distância. Agora, vamos para dentro do jogo falar um pouco dos attachments para essa arma e como ela é versátil, como fazê-la se comportar bem em relação a um rifle de assalto e como fazê-la se comportar bem em relação a uma metralhadora leve. Esse aqui é o Loadout Preset que eu criei para ela para Warzone. A gente vai passar detalhe por detalhe. E eu quero que vocês analisem comigo cada uma das escolhas que eu fiz e deixem nos comentários se vocês não discordaram. Enquanto Supressor, nós temos o Supressor Monolítico e o Supressor Tático. A velocidade de apontar a mira e a estabilidade de movimento ao mirar são pouco afetadas por esses Supressores. O Supressor Monolítico aumenta em 3 metros o alcance da Bruin, fazendo com que de 41 ele vá para 44 metros. Então, é uma vantagem. Eu não vejo por que não usar o Supressor Monolítico, já que a gente precisa do silenciamento das balas no Warzone. Já falamos disso todas as vezes. O cano é o seguinte, o cano Horizon aumenta o alcance da Bruin em 20%. O cano Summit aumenta em 25%. O cano Horizon deixa o nosso ADS mais lento em 2 frames. E o cano Summit deixa o nosso ADS mais lento em 4 frames. Então, é o seguinte, o alcance de dano e a velocidade de projéteis da Bruin já é bom o suficiente, já é compatível com o de um rifle M4 completamente estendido, usando cano, usando silenciador monolítico. Então, eu não vejo por que estender ainda mais o dano dessa arma, já que ela já está com um perfil compatível aos rifles que a gente tem. Falando desse loadout, eu estou tentando montar uma Bruin que seja próxima a um rifle de assalto. Então, eu não vou usar cano nenhum, apesar de que o benefício do cano é inegável. Eu estou tentando também remediar o fato de que a metralhadora leve leva muito tempo para você puxar a mira e eu quero tornar essa metralhadora um pouco mais próxima, um pouco mais manuseável, fazendo com que ela puxe a mira mais rápido. Então, eu não vou adicionar nenhum cano. A Bruin 18 polegadas diminui, aumenta a velocidade de eu puxar a mira, mas diminui o meu alcance e a velocidade dos meus projetos. Então, eu também não quero fazer isso, não quero mexer com esse cano. Laser tático. Esse aqui é um no-brainer para essa arma, velho. O laser tático é completamente necessário se você quer mirar rápido com ela porque corta em 100ms o tempo do seu ADS. É completamente necessário para você puxar a mira rápida, já que essa arma, apesar de ter o melhor manuseio de todas as metralhadoras leves, ainda assim é pesadona. Então, testem com e sem laser tático e vocês vão ver uma diferença muito gritante em relação ao tempo de puxada da sua mira. A coronha que eu estou usando é a coronha esqueleto. É um attachment exclusivo para essa arma e é completamente gostoso de usar. Você pode melhorar ainda mais o tempo de apontar a mira usando o sem coronha, mas esse attachment aqui, a coronha esqueleto, ela te dá ainda velocidade de strafe. Então, a velocidade de mobilidade quando você mira de um lado para o outro faz com que o manuseio dessa arma se pareça ainda mais com um rifle de assalto. Carregadores de 60 projetos. A gente já falou a tonelada de vantagens que você tem e a única desvantagem é a capacidade de munição no seu carregador. Então, completamente vale a pena você ter o carregador de 60 projetos se você quer usar a Bruin como uma arma parecida com um fuzil de assalto. E aí, para finalizar, nós não usamos acoplamento, não usamos cabo, não usamos vantagem e temos uma lente da sua escolha. Eu gosto de utilizar as lentes de ampliação de 3, 3,25 ou 3,5 vezes, né? Justamente para esses combates a mais média, longa distância. Então, você pode pegar uma thermal de 3,5, você pode pegar uma híbrida, enfim. São todas opções. Uma VLK de 3X, para você ter aquele zoomzinho melhor, o seu recuo é bem bacana, então você vai controlar. É uma mira que não vai tremer tanto e você vai ter a vantagem de pescar esses alvos a mais distância, né? Essa é uma arma que funciona como rifle de assalto, mas ela também é praticamente um substituto para o seu fuzil de sniper. Você pode rodar essa arma com uma arma secundária, sendo uma pistola dual, sendo uma MP7, uma submetralhadora, para quando você for ruxar, e essa arma, do jeito que ela está, ela é extremamente eficiente para você contestar snipers, né? Você viu o glintzinho da mira, começa a atirar naquela direção, você pode se movimentar bem de um lado para o outro, a metralhadora é precisa, e eu já cansei de matar sniper usando este setup aqui. O alcance é legal, a cadência de tiro é legal, tem munição suficiente no carregador para você colocar o seu sniper em check, para você dar aquela cobertura de fogo para os seus oponentes. Então, essa metralhadora é um verdadeiro monstro. Outra opção para você que quer usar a Bruin como uma metralhadora leve, um pouco mais difícil de manusear, um pouco mais pesadona, mas ainda com o poder de parada dela, com o perfil de dano dela, que é muito gostosinho, você pode descartar o carregador de 60 balas, você pode ficar com o carregador padrão de 100 balas, isso vai te dar uma velocidade de movimento menor, isso vai te dar uma velocidade de recarga muito menor, chega a 4, 5 segundos o reload dela, o que é um pouquinho chato, mas você pode colocar um cano estendido, se você quiser. No lugar, a coronha esqueleto, não tem nenhum attachment que dá tantos benefícios contra a coronha esqueleto. O laser tático é praticamente irremovível, porque, cara, 100ms de tempo de ADS é impagável. Você continua com a lente de batedor, uma lente ACOG, com 3, 3,5x de zoom, e o supressor monolítico. Nenhum acoplamento é tão eficiente quanto esses attachments, nenhum cabo é tão eficiente quanto a coronha, quanto o cano. E a vantagem, se você realmente quiser, vamos dizer, jogar sem uma lente, por exemplo, jogar no iron sight, ou se você não quiser utilizar o dano para estender mais ainda o alcance da arma, você pode colocar alguma outra vantagem, vamos dizer, mãos leves para remediar essa grande desvantagem que é o tempo de recarga da arma. Mas o primeiro loadout que eu mostrei para vocês é indiscutivelmente o que faz essa arma brilhar, porque faz com que ela seja um meio termo entre um fuzil de assalto e uma metralhadora leve. Esse perfil de metralhadora leve, ele é pau a pau, ele é comparável, ele é considerável, equilibrado em relação às outras metralhadoras leves que tem aí. Então não dá nenhum destaque especial, vamos dizer que uma PKM poderia ser tão eficiente quanto uma Bruin nessa configuração. Eu ainda prefiro a Bruin, eu estou impressionado com o recuo baixo da arma, mas ela, enquanto metralhadora leve por si só, e não com essa versatilidade em relação aos fuzis de assalto, ela é apenas uma metralhadora leve medíocre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aí nos comentários como é que vocês estão usando a Bruin MK9, nossa querida Rubens. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande beijo do Ogro e até a próxima.